O Superior Tribunal de Justiça decide que o consumidor que importar carro para uso pessoal não precisa pagar imposto sobre produto industrializado. Veja só. Você já deve ter ouvido falar na cobrança do IPI na compra de alguns produtos. Mas nem sempre fica claro para o consumidor o que é esse imposto. Ele serve para controlar a indústria nacional. Enfim, no caso da importação, o IPI tem a finalidade de proteger a indústria nacional face à indústria estrangeira, produtos não fabricados, não produtos no Brasil. O imposto é cobrado no ato da importação. O valor varia de acordo com o preço do produto. Mas para o Superior Tribunal de Justiça, o tributo só deve ser pago apenas quando a importação for realizada por concessionárias e revendedoras de veículos. A lei diz que se a pessoa compra um carro para uso próprio, sem visar fins comerciais, ela realmente não precisa pagar o IPI. E a cobrança do IPI na compra de veículos importados para o uso próprio é tema de uma pesquisa pronta disponibilizada no site do STJ. Aos interessados, é possível ter acesso a 45 decisões sobre o tema. O entendimento dos ministros se baseia no próprio Código Tributário Brasileiro. Código Tribunal de Justiça